Qual que é a música de transar? Tem uma música de transar, Jack? Barry White. Depende com quem você tá transando, né? Por isso que a menina não tá transando. Barry White? Qual que é Barry White? Qualquer coisa. Como é? Ah, essa aí é... Essa é no Aquece, né? Essa é no... Olha... A mãe tá apertando a bunda, hein? Tem um site que você descobre qual que era a música Love Song mais tocada no ano que você foi concebido. Pra você ter uma ideia... De qual era a música ouvida dos seus pais. Vamos lá. Exatamente, você quer saber disso? Eu não, não foi verdade. Agora imagina as crianças daqui 20 anos, a música mais tocada. MC Melody. Vamos ver. Fiz um fake amor, fiz um fake amor, prato, prato, stalkear. Eu não conheço nada da MC Melody, eu até sou bem grave. Eu vim trazer cultura pra você, Fernando. Eles não sabem nada que é bom. Mas eu acho que eu sigo ela, hein? Ela fez a versão pisadinha, uma música da menina. Não sei, não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É Melody? Deixa eu ver se eu sigo. Ela pegou um sucesso da Anitta, que é fake logos. Não segue, não segue. Cara, ela se veste como se ela fosse uma adulta. É um bom jeito de saber quem é pedófilo no seu Instagram. Você vê qual dos seus amigos seguem a Melody. Boa. Ela tem quantos anos? Agora acho que ela já tem 14. 14. Essa menina? Já. É o hormônio do frango. Não, tá errado, né? Caralho, mas... É o hormônio do frango. Meu Deus, gente. Ah, dançando daquele jeito. O que é isso? É o hormônio do frango. É, tem muito hormônio nos frangos. Que música famosa em 81. É barra pesada, né, Rê? É foda. Ó, músicas famosas em 81. Ai, nada. Romântica. Que música que era famosa em 81. Não, você foi concebido... Ah, é romântica, né? Você deve ter sido concebido em 80, porque você nasceu em agosto. Vamos ver aqui. Ah, verdade. Eu fui concebida no Réveillon, que eu nasci em setembro. Fui de Réveillon? Eu fui de Réveillon, é. O ano foi final de novembro a começo de dezembro, então. É isso. Então é 80, tá. É, eu não sei que eu fui lá, grande. Qual é o dia de aniversário de casamento? Eu fui concebida com adeus, ano velho, feliz. Voltar pra hoje, é um novo dia. Projetão é Natal. Projetão é Natal. Projetão é Natal. Projetão é Natal. Só tem música ruim nessa semana. Só tem música ruim nessa semana. Deixa eu ver aqui. Eu tenho minha irmã mais nova, né? Daí, como todo irmão mais velho... Ah, o 80 vem muito anos 80. É, como eu sou irmã mais velho, eu sempre falei que minha irmã mais nova era adotada. Eu sempre falava pra ela. Depois ela cresceu... Mas ela é mesmo, Renata? Não, mas eu falava, né? Ainda, Renata. Porque é ciúmes. Só que minha irmã nasceu nove meses depois de mim. Ela justifica uma coisa absurda com ciúmes, né? É. E daí agora a minha irmã fala... Então, assim, foi uma movimentação, assim, na xoxota da sua mãe, que você tava saindo, a rola tava entrando. Não, então, não. Daí ela fala e eu falo que ela foi... O pior desse comentário é fazer a gente imaginar... Entrado com o vão entre o trem e a plataforma. Eu falo pra ela, você foi adotada. Ela fala, cala a boca que nossos pais me fizeram no dia do seu aniversário. Vamos lá, a música mais tocada. É mais triste, não é? A música mais tocada. Sabia que ao invés de comemorar, vocês estavam transando? Legal, eles se comemoraram e depois saíram grandes festas. É, meu, eles falaram, nossa, é tão bom ter filha que nós podemos ter outra. É. Eles falaram assim, a gente precisa pensar melhor. Gastei 15 mil nesse aniversário. A gente não pode não ter por demoção. Olha aqui, ó. A música dos anos 80 é mais tocada. Eu não botei romântica que não tinha, tá? Primeiro é Balancê, da Gal Costa. Balancê, Balancê. Pode ser. Pode ser. Seu pai deu um rabo avançado. Aí depois tem another break in the wall. É. Dá até pra imaginar. Seu pai deu uma tijolada, né? Seu pai deu uma tijolada assim, nossa. Teu pai sentando uma tijolada no muro. O meu pai não é o ensino de música que ele escuta. Eu acho difícil, mas... Você não sabe, desde com a parede. Tem a do Queen. Tem a de droga que eles usariam, você ia nascer meio mais problemático. Descubra o que estava tocando quando seus pais transaram pra você nascer. Crazy Little... Crazy Little Thing Caled. Eu não sei qual é a do Queen. Called Love. Engraçado, sua mãe cantou Crazy Little... Momentos da Joana, não sei qual é. Com Joana, ele é baixa a sal. Menino do Rio. Baixa a sal. Menino do Rio. Calou, meu amor. Já que você puxou essa música, deixa eu contar um negocinho que acabou de acontecer. Eu passei o réveillon com os humoristas. E daí a gente estava naquela festa, aquela confusão. Onde que foi? Foi em Búzios. Búzios. E daí a Tati chegou pro Nil e falou, ai amor, pô, todo mundo pegando todo mundo. Por que que de repente, não sei eu, não pega uma menina e você não pega um menino? Aí eu falei, Nil, pelo amor de Deus, pega um menino só pra cantar. Menino do Nil. Calou. Eu só queria isso. Ele apareceu e sorriu. Menino do Nil. Pega um menino. Pega um menino. Menino do Nil. Meu bem querer. Porra, essa é linda. Dá pra dar uma obra. Essa é romântica. Mas é de transar chorando? É de transar quietinho. É de transar chateado. Olhando no olho, você tá transando assim. Meu bem querer. Eu tô com medo dos seus movimentos. Eu não posso aproximar muito chorando. Eu acho que tá transando e chorando. Transar e chorando pra gente ver. Música pra transar chorando. Essa aqui é errada. Já tem essa playlist, né? Músicas para transar chorando. Músicas para transar chorando. Eu acho que eu não tô no ano certo. Agora ele não tá certo. Ah, e tudo isso que ele falou é todo errado. Eu não tô no ano certo. Músicas pra transar chorando. Apareceu a do Rei do Gado. Aqui não foi nos anos 80. O Rei do Gado. Ah, não. Você foi concebido com... São esse chão onde o rei é peão. Com um laço na mão. O que mais é? O que mais é? Marcado. Olha, o Oswaldo Montenegro lançou bandolins nesse relato. Porra. Boa, essa musica. Nossa, minha mãe ama. Minha mãe claramente não usaria com essa música. Como fosse um parque, né? Só falta triste. A gente desigual. Pior não, meu. Sabe que música que tava quando meus pais tavam transando? Tava tocando Dona. Dona. Desses. Desses. Essa música era do... Aí também é transar chorando, tá? Eu gostava dessa música, da versão do Sá Rodrigues e Guarabira. Lembra dessa versão? Caralho. Eles lançaram o álbum junto outra vez na estrada dos três. E tinha essa música, a versão bonita. É Dona desses três sonhos. We are the world. Sonhos? We are the world é música de transar, você acha? Gente, eu vou ter que ver isso também. Ah, jamais, gente. Muito política. Música para transar chorando. Muita militância. Mas se você não subir, ela entra na formação. Tá, tá, tá. Olha o que se...